Como esse ano passou rápido, né? Você lembra? Natal, Ano Novo. Foi ontem. Já tá chegando o verão, já tá chegando o final do ano e já tá chegando a hora de você tirar essa roupa e colocar um biquíni, um maior. Você sabe que a State Line tá esperando por você? E que aqui, num só local, você tem tudo pra cuidar da saúde do seu corpo, eles cuidam da saúde do seu corpinho com toda a gama de profissionais. Aqui, gente, você realmente encontra assim, olha, profissionais altamente qualificados. Tem os professores, os médicos, os avaliadores, fisioterapeutas, massagistas, nutricionistas. Você tem uma linha de aparelhos sensacional. A State Line é um dos locais privilegiados em termos de aparelhagem, tá? Você realmente encontra aparelhos sofisticados, tanto na parte de musculação, quanto na parte independente feminina, que seria a parte de estética, né? Lá você tem até métodos revolucionários aí pra tá combatendo gordura localizada, celulite e flacidez. E eles estão com uma promoção maravilhosa pra você conhecer a State Line, pra você virar cliente da State Line. E aí, olha, daqui a um aninho, até menos, eu fazer um depoimento com você aqui e você contar que ficou linda, que ficou com um corpo legal. Isso é muito importante. Você tem, olha, dois meses de ginástica com oito modalidades diferentes, dois meses de musculação com todos os aparelhos, por apenas duas parcelas de 69 reais. E você ganha de presente, pra essa atenção, 12 sessões de tratamento na aula feminina, com direito ao pressor, termoslim, massagem, o eletrolipoforese, bronzeamento, entre outros tratamentos super legais pra que você realmente fique cada vez mais bonita. Isso é presente da State Line pra você. Não perca um presente como esse, a gente realmente aproveita, viu? E depois você vai virar mensalista e vai ganhar uma bolsa maravilhosa como essa daqui. Só que pra você aproveitar essa promoção de dois meses, você tem que ligar voando duas parcelinhas de 69 reais, não é nada. Então liga 543-3550 ou 530-8230. 530-8230. Olha, saúde e beleza são seus maiores patrimônios. A State Line tem tudo pra cuidar da saúde do seu corpo. Você vai fazer o quê comendo tudo isso aí? Vem pra casa, hein?